conferir o que está pegando olha só como vale a pena fazer o escalonamento vamos aplicar o termo de Laplace sem preparação podemos pegar inclusive essa coluna aqui o determinante fica sendo o elemento que seria o A11 vezes o cofator A11 mais o elemento A21 cofator A21 A31 A31 A41 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 tranquilo? DET é igual o elemento A1 está aqui vezes aí eu vou ter que calcular o A1 o A1 é menos 1 elevado a 1 mais 1 certo? vezes o determinante que sobra quando a gente elimina a linha e a coluna do cara vai sobrar esses caras aqui de baixo menos 1 2 2 1 3 1 0 1 e 3 o A1 fica sendo menos 1 ao quadrado dá 1 então é esse determinante aqui como eu vou duplicar essas duas linhas para fazer as multiplicações na diagonal daria para decorar isso o seguinte esse vezes esse vezes esse dá menos 9 tudo bem? aí eu faço esse vezes esse esse que aparecer aqui embaixo é aquele ali então eu faço esse vezes esse vezes esse que dá 2 menos 9 com 2 menos 7 eu faria esse vezes esse vezes esse só que esses que vão aparecer aqui são esses dois aqui então 0 vezes 2 que dá 0 então deu menos 7 os produtos na direção da diagonal principal a soma dos produtos agora vamos lá 0 menos 1 6 menos 1 com 6 5 5 o determinante fica sendo o resultado da diagonal principal menos o resultado da diagonal circundária certo? então o ação com 1 ficou menos 12 vezes 1 que é menos 12 olhem quantas contas nós fizemos só para esse começo a chance de errar é enorme é obrigatório uma conferência o senhor vai colocar esse tipo de prova vai ter uma dessa na prova uma uma dessa na prova vai ter claro que eu vou colocar com mais zeros ali fica mais fácil ainda o trabalho ali é a mesma coisa na verdade as avaliações são iguais a única diferença entre trabalho e prova nesses ângulos é que um é com consulta em duplo e o outro individual sem consulta então o trabalho é sempre numa pré-prova digamos assim o a21 eu não vou calcular galera porque vai ser multiplicado por zero tá vendo? por isso nós buscamos filas com zeros a31 a31 é 2 vezes o a31 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 é igual a menos 1 elevado a 3 mais 1 e o determinante que sobra quando a gente elimina a linha e a coluna do cara 2, 3, 4 2, 3, 4 menos 1, 2, 2 0, 3 0, 1, 3 show de bola então vamos lá o que é o momento mais perigoso ainda eu acho 4 vezes 3, 12 12 parabéns 12 menos 4 12 menos 4 dá 8 0, 8 então deu 8 a gente muda o principal 0, né? 4 menos 9 com 4 menos 3 6 9 menos 4 menos 9 mais 4 certo? menos 5 então vamos ver como é que ficou o a31 menos 1 elevado a 4 vai dar 1 diagonal principal 8 menos diagonal secundária menos ali também é outro risco enorme que a gente corre o risco menos é mais 13 13 as 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 4 1 as 4 1 é só o que está faltando achar o as 4 1 vou fazer aqui nesse canto o fator 4 1 menos 1 elevado a 4 mais 1 que multiplica o determinante que sobra ao eliminar a linha e a coluna do sujeito certo? eliminei a linha e a coluna dele, né? a asão 4 1 fica sendo menos 1 elevado a 5 como é ímpar e continuos é do menos 1 4 obrigado menos 12 com 4 é menos 8 menos 8 com 6 obrigado 8 tá muito bom 12 com 12 dá 20 concordam? menos 3 20 menos 3 17 17 aí o resultado fica da diagonal principal menos diagonal secundária a ação 4 1 menos 19 vezes menos 1 pode falar amigo e aí deu 19 vamos ver como é que ficou o determinante então menos 12 aqui zerou mais 26 mais 38 o dete fica sendo esse com esse dá 14 certo? e 14 com 38 52 tá bom acabou? 52 fechou agora olha só a economia de tempo se a gente resolve zerar esses dois caras eu vou escrever uma nova linha 3 que vai ser a linha 3 menos 2 vezes a linha 1 que eu multiplico por menos 2 dá menos 2 somando dá 0 e eu vou transformar a linha 4 em linha 4 menos 2 vezes a linha 1 pelo teorema isso é que é o teorema de Jacob o teorema de Binet é que fala dos determinantes concordam? certo? vou dar uma conferidinha lá pra mim só pra eu não falar bobagem é isso aí o de Jacob ele fala que os determinantes o produto dos ah não tá certo tá certo o do Binet é dos determinantes e o de Jacob é que é esse aqui é isso aí então nós temos que fazer essas operações fazer essas operações não altera o determinante de uma matriz quem confirmou isso pra gente foi o nosso querido Jacob vamos ver como é que ficou então a nova matriz 1 2 3 4 eu não alterei 0 menos 1 2 2 eu não alterei eu não preciso multiplicar todas as linhas quando eu multiplico 1 não 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 preciso então ó multiplica ela por menos 2 e soma com essa menos 2 com mais 2 0 menos 4 com 1 menos 3 menos 6 com 3 menos 3 menos 8 com 1 menos 7 fazer a mesma coisa na outra linha menos 2 com 2 0 0 menos 4 com 0 menos 4 não é isso menos 6 com mais 1 menos 5 e menos 8 com 3 menos 5 de novo eu quero este determinante ó agora tem um motivo muito óbvio pra eu escolher a primeira coluna né certo vamos pegar a primeira coluna o que que o teorema de Laplace diz que o determinante desta matriz é 1 que multiplica o asão 1 concorda comigo é 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1 o determinante que sobra quando eliminamos a linha e a coluna do cara vai ficar menos 1 2 2 menos 3 menos 3 menos 7 7 menos 4 menos 5 menos 5 o dete fica sendo menos 1 ao quadrado dá 1 1 vezes 1 é 1 então é só o determinante mesmo vamos lá hein menos 15 menos 15 muito bom 30 30 30 com menos 15 15 15 tá muito bom menos dá 28 vezes 2 né 56 56 com 15 não era? 56 66 71 deu 71 em diagonal principal vamos ver de novo menos 15 mais 30 que dá 15 8 vezes 7 56 menos com menos mais mais 56 11 vai 1 71 certinho 24 24 mais 24 menos com menos é mais certo? 24 menos 35 menos com menos mais mais com menos 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 35 com 24 dá menos 11 menos 11 30 fizemos isso 30 menos 10 menos 10 menos 30 30 30 com menos 11 19 30 com menos 11 30 menos 10 é 20 19, tá certo? 19 E aí como é que fica então? É o resultado da principal Menos o resultado da secundária Tirar 10 fica 61 Tirar 9 fica 52 Certinho E tu viu? Terminamos num cantinho de quadro só A gente fez essas operações Pra transformar em outro terminante mais simples E ficou um cantinho só a multiplicação Vale a pena zerar os elementos, né? Vale a pena zerar os elementos Não dá metade do tempo Não dá metade do tempo, não importa